Música E se a todos bem vindos galera ao outro canal Yushika de Farm Simulator 19 Estamos aqui no episódio 44 aqui da nossa série aqui da Estância São Carlos galera E estamos aqui molhando a nossa soja pesada no último episódio aqui da nossa série A gente colheu milho né Mas gurizada, peguei e dei uma bela avançada aí na safra aí do nosso soja tranquilo Mas hoje o objetivo do nosso vídeo não é só colher galera O objetivo do nosso vídeo hoje é estar arrendando o nosso novo campo aqui beleza A gente está aí praticamente com dois campos aqui na Estância São Carlos Agora a gente vai alugar mais um, no caso arrendar mais um campo beleza A gente vai arrendar o campo ali na frente da nossa fazenda praticamente Mas depois aí mais ao longo do episódio a gente arrenda o nosso campo novo tranquilo Enquanto isso vamos lá, vamos colher um pouco aqui A John Deere AS 550 está colhendo ali em cima também tá Vou colher com a Casey hoje para não ficar três vídeos colhendo só com a John Deere né Vocês inscritos também curtem bastante a Casey Tranquilo A gente está aí com 134 mil euros como vocês podem perceber A gente lucrou bastante já aí na colheita do milho O milho rendeu bastante no caso né E também eu já vendi uma carga de soja gurizada Então está tudo perfeitinho nessa safra aqui beleza Então já vai deixando seu likezão Já vai se inscrevendo no canal se tu não é inscrito ainda Venha fazer parte da nossa família que está crescendo a cada dia Esse vídeo aqui está saindo para vocês no sábado se eu não estou enganado tá Se eu não estou enganado é no sábado tranquilo Vamos lá gurizada vamos colher aqui né Pegar as falhas que o carinha deixou aí com a Casey de antes Porque eu estava colhendo com a John Deere fazendo os arremates lá para baixo e tal E era o carinha que estava colhendo com a Casey gurizada Bom vamos lá né Vamos trabalhar aqui vamos colher Olha a maquinona aí ó Para quem não sabe qual que é É a 4130 Axial Flow já né Flow Airflow Dá tudo na mesma porcaria Que pode ser que ela vai embora daqui uns tempos Com certeza ela vai né gurizada Vem uma máquina um pouco maior aí para a nossa fazenda já Já estou pensando Se vocês inscritos também quiserem comentar aí Qual vai ser a próxima colherdeira aqui da fazenda Sintam-se à vontade beleza Bom vamos colher um pouco mais na câmera interna né galera Vocês também gostam bastante Eu quero ver se a outra colherdeira lá encheu o granelheiro será Bom mas ela já vai encher então eu já vou pegar o trator aqui Por caso que o trator vai ficar para o lado de fora da soja Então facilita para mim né Vou pegar aqui o nosso Macei A nossa Bazuca da Estara né A 16 mil litros Ela tem a opção de aumentar a capacidade dela né A gente vai aumentar a ida com uns dias Aumentar para 20 mil litros Acho que é 20, 22 não lembro bem certo Mas é por aí gurizada 20, 22 mil a Bazuca tá Litros ela vai depois que aumentar a capacidade dela Bom dinheirizinha enche aí Aí ó encheu gurizada Muito bom Máquina obediente né Falei para ela encher e encheu Pegar a nossa cheirosa aqui Pô a cheirosa será que não fica legal a print dela aqui gurizada Ó ó ó fica uma baita da print hein Aí ficou legal aí ficou top Gostei hein Talvez pode ser a capa do nosso vídeo Quem sabe por que não É nem dizer que vocês inscritos quando entram no vídeo já sabem a capa que é né Mas nem nós que gravamos a gente vai definir a foto só depois que tá gravado o vídeo né Tipo a gente tirar 600 prints durante o vídeo E só fica uma né Pra vocês terem uma ideia A vá Que é só uma Aí fica complicado de escolher todas né gurizada Entre mil Uma só é Tenso Eu acho que o campo ali na frente da nossa casa ele tem feijão plantado se eu não tô enganado Então provavelmente o próximo episódio aqui que sai eu acho que segunda não sei ainda que dia A gente pode colher lá nele já né Se até a gente arrendar ele tiver tudo prontinho né Pra gente colher a soja lá O feijão desculpa Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá a produção do nosso feijão A produção do feijão é essa aí gurizada do soja me perdoem Tô me confundindo tudo hein Meu pai amado É que é tanta série galera e tanto vídeo que eu tô adiantando pra vocês É uma série planta feijão outra colhe feijão outra colhe soja outra planta soja outra planta trigo milho E é uma confusão que nem eu não tô mais me entendendo mas Tá indo tudo certo por enquanto Essa produção aí então é da nossa soja A produção aí mais ou menos né amarela um pouco verde No caso o gráfico ali né como vocês podem ver Mas assim Tá mais ou menos tá convenhamos Vocês viram eu colhei bastantinho aqui já e não deu nem 50% ainda do granelheiro Mas é porque tá no amarelo né gurizada Aqui já é uma partezinha um pouco mais ruim Aqui já pegou mofo branco Já deu mofo na nossa soja né Mas é assim mesmo gurizada nem derramo bola Meu Deus gurizada Meu Deus gurizada Dê ré pra pegar a falha beleza Antes de pegar o último pé de soja eu ergo a plataforma num colhe né Tá bom Ali no canto do mato também ó deixei umas falhas ali ó Bizonhas hein mas nem vou pegar gurizada Eu acho que o campo novo que a gente vai alugar Arrendar tanto faz como vocês inscritos queiram chamar Ele é menor hein Vamos lá então vamos arrendar o nosso campo novo Primeiro eu só vou descarregar essa bazuca aqui Porque se acontecer de as colhedeiras encherem Qual colhedeira tá presa a jota Ah não A jota é a que eu coloquei né Beleza Depois que a gente comprar aí no caso arrendar o campo O nosso próximo objetivo aqui da nossa fazenda É tá comprando uma carreta né Ou no caso sei lá trocar de caminhão Tá tipo as colhedeiras por enquanto não fica essas Eu tava ali já pedindo sugestões de colhedeira gurizada Porque não sei o que eu vou plantar Depende da cultura que a gente planta rende muito né E daí dá muita grana Aí quem sabe mas O objetivo primeiro é trocar esse caminhão aí tranquilo Esse caminhãozinho aí tá velho já né coitado A gente já usou ele bastante tempo aqui na série então Bom a colhedeira parou de colher lá Mas não faz mal O campo que a gente vai arrendar gurizada é esse aí ó Capaz não sei Nossa mas é grandão gurizada Gigante hein Bom Mas se tu for comparar Se tu for comparar o campo 19 gurizada com o campo 18 Talvez a gente possa fazer assim A gente possa desarrendar o campo 18 e plantar no 21 só Tipo já que fica perto da fazenda não precisa atravessar o asfalto Apesar que não é grande coisa atravessar o asfalto né Mas é isso A gente precisa de mais um campo A gente já tem duas plantadeiras grandes praticamente né Então Eu acho que Dá sim pra gente arrendar esse campo aqui de boas Tá Vamos lá então Vamos arrendar ele aqui Contra o G Ele é o campo 21 né Se eu não tô enganado Beleza 21 Vemos aqui ó Caramba 85 mil pra arrendar o campo Pera 85 mil gurizada Deixa eu ver o preço desse campo É Convenhamos que Pesou hein Caraca gurizada Agora fiquei na dúvida hein Mas é que se tu for ver Vamos dar uma olhada aqui no preço do feijão O feijão Tá com o preço lá em cima ó 2.600 Se a gente A gente recupera esse dinheiro Se arrendar o campo Né A gente Recupera e ainda é capaz de ganhar mais O problema é que é a primeira safra né Pode ser que o campo Não esteja dos melhores condições de vida Nem daquilo Eis a questão agora Será que arrendamos o novo campo? Bom então Vamos ficar aí pro próximo episódio Pra vocês descobrirem Se a gente arrenda o campo Ou a gente não vai arrendar ele tá Então fiquem aí Segunda-feira Provavelmente às 2 horas da tarde Tem o próximo episódio Fiquem ligados Vamos arrendar o campo? Ou vocês inscritos acham Que a gente não vai arrendar hein? Agora eu fiquei bem na dúvida O preço é muito alto hein Tipo Se tu for ver gurizada Compensa Por causa que tu vai arrendar E tu vai pagar Só aquele valor ali né E não vai pagar mais Pro arrendo Aqui no farm É diferente Não é nem na vida real Que tu paga ali Todo ano Né Então Eu acho que seria vantajoso Sei lá gurizada Vamos ver Vamos descobrir aí Até no próximo episódio hein Fiquem ligados Falta mais um pouco aqui De soja pra colher nesse lado Daí ali no outro lado né As colhadeiras nossas Dão conta de boas Pra colher gurizada Os 3 campos Se a gente arrendar Ou a gente pode arrendar aquele Desarrendar esse Tanto faz Vamos ver aí Conforme vão as coisas tá Tanto faz Tanto faz Bom gurizada Fiquei aqui um pouco sem falar Tá Pra vocês acompanharem Também né Vocês são No caso Vocês também precisam Escutar Eu ronco dos maquinários né Também eu tô Bastante com a voz cansada Gurizada Por causa que Pra vocês terem uma ideia Em uma semana Eu gravei 40 vídeos Galera praticamente Tá então Olha Vocês Estão assistindo Esse vídeo gurizada Dia Dia 15 galera E eu tô gravando Esse vídeo aqui ó Pra vocês Dia 7 Então olha Quantos vídeos Eu adiantei hein É muito vídeo gurizada Tô com a voz Um pouco cansada Então por isso Que eu tô falando Um pouco menos E nos próximos episódios Também vai ser Um pouquinho menos De conversa Tá Vamos ver né De repente eu não Fique quieto Porque eu não consigo Mas vamos lá né Vamos pegar o nosso Massaizão Encheu a colhedeira lá A John Deere Tá na última passada Dela também E finalizamos Gurizada Praticamente A colheta da soja E pra vocês terem uma ideia Galera Olha o bug Que é o farming né Esse campo nosso aqui A gente arrendou Aí vocês vão dizer Mas o que tem a ver Pois é A gente arrendou ele galera E a gente pode vender Esse campo por 285 Tipo a gente pode vender ele Tipo O jogo entende Que eu comprei Mas na verdade Eu só Só peguei emprestado O campo né Tipo só aluguei Arrendei Como se fala Na língua do agricultor né Pra vocês verem O bugzão né E pode acontecer Com aquele outro campo Lá também Gurizada De a gente Arrendar ele E mais pra frente A gente vender ele né Tranquilo Bom gurizada Vou finalizando por aqui Então o nosso episódio Espero que vocês inscritos Tenham curtido Se você curtiu é claro Não se esqueça De deixar seu likezão Se inscrever no canal Que ajuda muito aí Beleza Então era isso Valeu Falou galera Até a próxima Obrigado.